Campeões, sua vitória contra Gul'dan nos trouxe a chave para acabar com essa guerra. Com os pilares da criação prontos, enfim temos o poder para expulsar os demônios do nosso mundo. Gul'dan falhou. E a Legião também falhará. Gul'dan era só um peão. Até a vitória estar garantida, temos que ficar atentos, pois os verdadeiros mestres da Legião ainda hão de surgir. Entre eles, o monstro que caçou o meu povo pelas estrelas. E o Jaeden. No dia em que aceitei o fogo vil em minhas veias, meu destino me foi revelado. Uma grande cruzada que chegaria aos limites da criação. Essa foi a visão que você me mostrou. Nossa cruzada há de vencer. Tudo o que fizemos foi de acordo com seus planos. E tudo o que conseguimos foi fracassar. Talvez você tenha esquecido o nosso destino. Talvez você tenha desistido. Eu paguei por esse destino com o meu mundo. Chegou a hora de tudo isso acabar. Queimem tudo até as cinzas. Queimem tudo até as cinzas. Nossos destinos agora são um só. Argus será sua tumba. Pelo menos nós morreremos lutando. A nossa guerra ainda não terminou. Não enquanto tivermos a chave para todos os mundos. HADGAR, NOS LEVE PARA CAÇA! O que eu tinha era inveja de você, do seu dom, da sua fé, da sua visão. Eu nunca acreditei que seria possível deter Sargeras. Talvez você me prove o contrário. Atenção todos! Preparem-se! Está todo mundo bem? Mas o que foi que você fez? Às vezes é preciso forçar as mãos do destino. Tchau! Tchau! Tchau!